Bom, pessoal, é isso aí, né? O problema é que quando você liga naquela emissora, eu não ligo, mas eu tenho certeza que quem liga lá vai ver falando mil maravilhas, que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso. E ainda tem muita gente que não é de esquerda e que assiste por causa das novelinhas. Gente, novela você tem em qualquer aplicativo desse que você assina aí. São novelas top. Turca, russa, olha, desde quando eu vejo uns episódios que a mulher tá assistindo ali. O negócio é bom, hein? Então, não dê audiência pra esse povo. Porque na boca deles tá tudo mil maravilhas. A picanha tá de real, o arroz tá de real, de reais. Até reais. Mentira. O açúcar aqui tá batendo quase 15 contas. Tá complicado. Tá complicado. Só que a gente não vê isso. A gente vê os próprios petistas, os próprios. Eles vão no mercado, eles vão lá, escolhem o arroz mais poleragem do mercado. E filma, ai, pochominho, fica falhando que tá cara. Ai, ele filma só um arroz lá que não tem nem nome. Por que que ele não filma o tio Urbano, o tio, eu não sei esses tio aí. É o único bom, bom, bom que eu sei o tio Urbano. Por que que ele não filma esses outros bons? Filma só um trem lá que ninguém nunca viu o nome. Eles tão, sei lá, mano. Esse povo aí se merece, né? Não é possível o cara ter conseguindo comer um ovo e ainda ter a coragem de ir lá e filmar, falar que tá tudo maravilha na vida dele. Não é possível, mano. Isso aí é jumento, né? Nível hard, né? Aquele jumento que o cara não dá o alimento dele e mesmo assim ele é apaixonado pelo cara. Mas fazer o quê? Infelizmente, é o que a gente tem.